Opa, Rafael Souza da Universidade de E-Commerce. Nessa aula eu vou falar pra você de três dicas que são capazes de aumentar as vendas na sua loja virtual. E são três dicas que poucas lojas utilizam e eu acho que muito provavelmente você não está usando na sua loja virtual. Já indo direto ao assunto, a primeira dica é você permitir que as pessoas, que os seus clientes, comprem como convidado. E o que seria comprar como convidado? Normalmente, a maioria das lojas, antes que você consiga efetuar a compra, pedem pro cliente criar uma conta na loja. Criar um login, criar uma senha, que efetivamente vai deixar aquele cliente com uma conta e pra ele nas próximas vezes ele se loga e já tem carregado todos os dados dele. Claro que isso é interessante pra loja, porém pode acontecer situações onde o seu cliente não quer criar uma conta no seu site, login, senha. Ele simplesmente quer efetuar aquela compra e aí depois ele pode criar essa conta, criar um login, uma senha, se ele assim preferir. Aconteceu comigo um caso há poucas semanas atrás, onde eu fui comprar um eletrônico no site do Extra e aí eu não lembrava que eu tinha cadastro. Porque é um cadastro muito antigo, eu nem lembrava que eu tinha cadastro lá e eu tentei me cadastrar de novo, criar minha conta. Ele falou, olha, esse CPF já existe. Eu falei, bom, então se já existe o CPF, eu vou tentar lembrar minha senha. E aí ele pede pra recuperar a senha e ele me apareceu um e-mail que eu nem tenho mais, é um e-mail que eu não possuo mais aquele e-mail. Então ele me mandou um lembrete de senha pra aquele e-mail, não tem como eu acessar o e-mail. Ou seja, a única forma de eu conseguir acessar minha conta era ligando na Central do Extra. Só que era um domingo e a Central do Extra, pra essas situações, só funcionava em horário comercial, em dias comerciais. Resumo, eu não consegui comprar porque eu não lembrava, na verdade eu não tinha mais acesso à minha conta e ele não permitia eu comprar como convidado. Ou seja, se ele me deixasse comprar como convidado sem ter esse login e senha, eu conseguiria concluir a compra e o Extra teria realizado mais uma venda. E pelo fato dele burocratizar e travar o meu acesso, eu acabei comprando em outro site. Então é muito importante você permitir que o seu cliente tenha a opção de comprar como convidado, pra que você não burocratize e realize a venda. E aí se você precisar de outros dados depois que ele comprou, é muito mais fácil você pedir porque ele já comprou de você. Uma segunda dica é quando você está apresentando um produto na vitrine da sua loja virtual que tenha desconto, normalmente as lojas fazem o quê? 20% de desconto, colocam mensagens falando qual é o valor de desconto que a pessoa, que o cliente vai ter ali. Uma simples mudança na maneira de apresentar isso, tem um potencial enorme na persuasão que você tem no cliente. E o que seria essa simples mudança? Ao invés de você mostrar X% de desconto, você pode colocar assim, você economizará tantos reais. Quando você fala quanto que a pessoa vai economizar, é um gatilho mental pro consumidor mais atrativo. Ele fala, pô, tô economizando, né? A sensação das pessoas quando estão economizando é mais positiva. Inclusive o fato da pessoa ver que ela tá economizando um valor razoável naquele produto, leva ela a considerar comprar mais produtos. Fala, bom, já que eu tô economizando aqui, sei lá, 30, 40 reais, vou comprar mais um, né? Porque eu já tô economizando e já consigo fazer uma compra maior. Então essa simples mudança na maneira que você apresenta aquele desconto, pode fazer você aumentar a conversão, pois a persuasão no seu consumidor soa de uma maneira mais positiva. E a terceira e última dica é você, de fato, trabalhar com provas sociais. Eu já falo isso bastante e você já deve ter ouvido falar muito sobre a importância de você ter prova social de outros clientes na sua loja virtual, porque outras pessoas vendo outros clientes satisfeitos tendem a ter mais confiança naquilo e tomar uma ação de comprar de você. Então prova social, você pode deixar a classificação do produto, permitir que o usuário classifique o seu produto, deixa o comentário no produto, isso é uma maneira. Uma outra forma é depoimento, o cliente deixar um depoimento com a experiência que ele teve com a sua loja virtual, um depoimento que você pode colocar em alguma área ali. E uma outra forma de prova social que algumas lojas estão usando, principalmente fora do Brasil, é permitir que pessoas, clientes que já compraram esse produto, postem nas redes sociais, eles usando o produto. Claro que é necessário que você incentive ele a fazer essa postagem. Então você pode falar, olha, poste o seu produto nas suas redes sociais usando a hashtag XYZ e ganha um cupom de X% para a sua próxima compra. Então você está dando um incentivo para esse cliente postar nas redes sociais dele, ele usando o produto que ele comprou na sua loja. E aí uma vez que ele postou com essa hashtag, você consegue fazer a busca de todo mundo que está usando essa hashtag e pegar algumas postagens e colocar ali na página de apresentação do seu produto. Então quando um cliente novo entrar para ver o produto, ele vai ver várias outras postagens reais, de consumidores reais, usando o produto. Isso causa para essa pessoa que está tentando comprar o produto, uma credibilidade muito maior, porque ela está vendo pessoas reais usando e aí ela se convence muito mais facilmente. E isso faz com que todos ganhem. Tanto o cliente que postou vai ganhar um cupom para uma próxima compra tendo desconto e você vai ganhar uma prova social muito poderosa e muito forte que ajuda você a fazer novas vendas do seu produto. Então essas são três dicas que são simples de serem implementadas, mas que eu vejo poucas lojas virtuais usando. Às vezes ela usa uma dessas, mas usando as três é difícil você encontrar um e-commerce que use as três. Então se você conseguir implementar essas três, com certeza você vai ter um grande aumento nas possibilidades de você converter mais, de você vender mais na sua loja virtual. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí